E lateral direita! Passaram por ela Nininho, Dudu Mandai, Everton Castro e os improvisados de Jauma, Rafael Jansen e até o Kevin. Rotatividade que exigiu mais uma contratação no ano. Ricardo Luz chegou e parece ter sido a luz do fim do túnel para o Leão. Já são 10 jogos como titular. Eu tentei mostrar meu futebol e os companheiros também ajudando. A nossa equipe está vindo muito bem, com uma consistência, mantendo sempre boas atuações. Acho que isso ajudou bastante. O lateral vai para o segundo repá na carreira. Clássico onde ele guarda boas recordações. Afinal, foi um dos destaques do primeiro encontro entre as duas equipes. Cara em boa trave, deu assistência para gol e incomodou bastante a equipe de color. Aquela partida ali foi um divisor de águas, que a gente via numa situação que não estava conseguindo muitas vitórias e conseguimos superar aquele clássico. Então depois ali a confiança foi só crescendo e creio que agora a nossa equipe está muito mais madura e confiante. Apesar da moral em alta no Baenão, o jogador ainda não sabe se será titular mais uma vez contra o Paissandu. Só quem pode tirar essa dúvida é o técnico Paulo Bonamigo. O Bonamigo não falou nada. Estamos todos à disposição dele e esperamos fazer um grande jogo. E não é porque as duas equipes já estão classificadas para um quadrângulo afinal que define o acesso, que o jogo não terá a mesma rivalidade, viu? O resultado pode definir se a dupla repá fará parte ou não do mesmo grupo. Será que vai faltar vontade? O clássico é um campeonato à parte, então a gente tem que estar sempre encarando como uma grande partida e sabemos de toda dificuldade. Mas temos total condições também de chegar e fazer mais um grande jogo. É isso aí. A gente volta então ao comentário de Ivo Amaral. Ivo, a gente sabe que o torcedor sempre fica muito tenso em clássico repá. Pelo visto, os jogadores também têm esse peso, né? Sem dúvida alguma, Priscila, o Ricardo Luz, que foi o tema da reportagem, se encaixou perfeitamente na equipe do Clube do Remo. Depois de muitas experiências mal sucedidas, a mais recente com a contratação do Everton Castro, o Ricardo Luz chegou meio desacreditado e pouco a pouco tomou conta da posição. Hoje pode-se dizer que com a camisa 2 é o titular absoluto do Leão Azul. Sobre esse quadrangular e sobre o clássico, é bom lembrar o seguinte. A gente, durante algum tempo, esperou pelo pior. Qual seria o pior? Remy e Paissandu fora da zona de classificação. Era o que se poderia desenhar, a certa altura, com o mau comportamento técnico das duas equipes. Mas a coisa mudou. Nós começamos a ficar alegres quando veio a confirmação que um dos times estava confirmado. Depois, alegria maior com a confirmação dos dois. O clássico de amanhã não deixa de ter uma certa importância. Porque quanto melhor classificado for o clube, é evidente que terá certa vantagem de fazer o segundo jogo em casa e pegar um adversário teoricamente mais fraco. Há um grupo muito equilibrado onde apenas um clube se destacou, o Santa Cruz que disparou na frente. Nos demais, há um certo equilíbrio. Mas, de qualquer modo, é sempre bom chegar na frente do outro. É o que vai acontecer amanhã. Remy e Paissandu estão classificados. Devem disputar um clássico palmo a palmo. Mas aquele que terminar posicionado melhor, derá uma certa vantagem técnica no próximo compromisso da competição. De qualquer modo, expectativa para mais um clássico. Um clássico, infelizmente, de torcedores privados de ir ao estádio. Mas não perde a qualidade e a emoção. É isso que a gente espera mais uma vez.